Gilete, Dell Gaming e Mastercard apresentam Arquivo CBLOL Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Arquivo CBLOL Eu sou o Gustavo Melonjo e estou aqui muito bem acompanhado pelo meu chará Minerva E pelo micão a gente vai bater um papo aí daquela final da segunda etapa de 2016 É uma das minhas mais marcantes Micão, você que jogou algumas muitas finais? Essa daí está em que rankingzinho aí pra você? Bom, acho que essa é a mais importante, né mano? Foi essa que fez a gente ir pro primeiro mundial, né? Então pra gente com certeza é a mais importante de ir longe assim E você Minerva, como é que você guarda essa final aí no seu coração? Cara, foi uma final onde a gente não obteve o resultado, né? Nós não vencemos, mas foi uma final bem especial pra mim Porque eu tava ao lado de pessoas que gostavam e gostam bastante, né? O Oz, PBO, Tim, Lep, Djoko Então foi marcante de qualquer forma, só o resultado que não veio mesmo, mas foi da hora Mas essa final aí, eu lembro que vocês, Minerva, durante toda a etapa Vocês ficaram em primeiros de cabo a rabo praticamente Sim E aí, na nossa semifinal foi contra a Cade Vocês ganharam tranquilos também deles ali um 3x0 E chegou, tinha uma expectativa muito grande pra essa final? Ou a NTZ, na cabeça de vocês, era já esse bicho papão que tava saindo nos últimos anos naquela época? Cara, sendo sincero, a gente sabia que, nós sabíamos que éramos muito bons Só que, tipo assim, a NTZ, naquela época, eles tinham macro A gente era bom, tipo assim, em gankar, em ter vantagem early game Só que os caras tinham macro Então, às vezes, por mais que a gente ganhasse early game Os caras ganhavam mid-late game, porque eles sabiam rotar Eles conheciam do macro, a gente não conhecia, tipo assim, absolutamente nada Era só da raça mesmo, é raça e força de vontade Mas a gente sabia que tínhamos chance de vencer Mas eles eram os favoritos, sem dúvida E você lembra? É engraçado, é tipo, é engraçado ver isso Porque essa final especificamente, eu não lembro Mas eu lembro, tipo, que a gente perdeu mesmo em 2015 No segundo split, que a gente tava sem a revolta Tipo, a gente perdeu pra pen, assim, mas teve o... Acho que o terceiro jogo a gente perdeu, tipo, com um K na frente Tipo, o primeiro jogo a gente tinha várias torres Tipo, a gente sempre tava dando out-rotate E, tipo, a gente ganhava muito jogo, basicamente, no macro mesmo Era até engraçado, tá ligado? Era chato, também Não, então Aquela época de inversão, mano A gente ganhava o jogo na inversão Tipo, assim, era quase sempre isso Saudades de inversão Você tem saudade de inversão? Eu tenho muita saudade de inversão Ah, eu tenho saudade porque, tipo assim Eu ganhava aquela época, tá ligado? Mas, tipo assim, pro espectador Acho que é muito baia, mano Ninguém quer ver, tipo assim, dois contra um ali, tá ligado? Tá, então vamos começar aqui, ó Vou dar play Nesse draft Cara, é quase impossível lembrar o que tava forte nessa época Cara, os bans eu lembro, hein Os bans da INTZ Eu sei perfeitamente porquê O PBO era muito bom de Jin O Oz gostava muito de suporte maguinho Então, tipo assim, Zyra O próprio Bardo, por exemplo, ele gostava bastante Então eu imagino que eles deram esses dois bans Por causa do Oz Rek'Sai Porque eu gostava bastante Eu era bastante um jungler Que gancava muito ali game De rodar o jungle De rodar o jogo E o Fuzz Peek e Bardo Eu acho que deve ter sido pra tirar da gente também Entendeu? Imagino eu Não me lembro Não sei do porquê desse Bardo Agora, os nossos bans eu não lembro de nada Esse Shen, será que era pra tirar do... Já era a época que o Joxer jogava de Shen Support? Ô Mikão, você lembra? Eu acho que ele começou mais em 2017 Ele começou mais em 2017 Jogar de Shen Support Acho que nessa época não existia muito Shen Support ainda Essa época ele começou a falar de Shen Support E a gente falou Não, você não vai jogar com isso não Aí depois ele entrou meta Ele ficou puto, tá ligado? Mas tinha mudado as coisas Nidalee, que saudades da Nidalee É, não é Shen Support aí Até o Bardo Nossa, nem tinha ban de 4 e 5 também, né mano? Já é diretão Como é que a gente conseguia jogar assim isso? Cara, eu juro que eu prefiro assim, na verdade Assim? Você prefere assim? Do modo antigo? É, velho Mais na raça Sem ban contra 5 Sem, tipo assim Tirar a opção do outro time Ou proteger a sua Assim, era muito melhor, velho Assim, last pick aí agora Tava tudo, assim Tudo open Ia ser o last pick, tá ligado? Pra vencer o jogo mesmo, de fato Cara, vocês eram muito novinho, cara Vocês eram muito novinho Nossa, eu era diferente, mano Que isso? Ah bom, você tinha cabelo, né? Mais cabelo Rolando farpas aqui Body shaming Vamos pular pro jogo aqui Cara, essa Nidalee também Você gostava dessa época, Minerva? Tipo, Nidalee Eu gostava Eu lembro muito do meta da selva nessa época Nidalee Graves Nidalee Graves Nidalee Graves Cara, eu lembro que quando eu virei Jungle Foi um pouquinho antes dessa época, né? Foi acho que um ou dois splits anterior a esse Nidalee era meta E eu era mono Nidalee Tipo assim, Nidalee era um campeão muito absurdo Só que com o passar do tempo Ela foi perdendo cada vez mais a força dela Isso foi muito triste, velho Mas é um campeão que eu gosto bastante E esse bardo aí? O que tá acontecendo? O que a gente tá fazendo, velho? Por quê? Não sei Vocês que fizeram Não, é que o top Ele andava com o Jungle antes Ajudando o Jungle a farmar A ir mais rápido Nossa, fazia campo, mano Olha isso Eu tô muito feliz que teve Cara, eu preciso rever todos os jogos de 2016 Por causa das inversões Olha que coisa maravilhosa Nossa, fazia campo, velho Olha isso, mano Não tem ninguém nem um lane, né? E olha que coisa incrível Nossa, o Red tinha três bichos Revolta Ele tem um Trandu ali pra ajudar ele dando lixo Tipo assim, o Trandu tem reset de alto Mó roubado, velho Eu tenho um Shin cagado Outdraft já estamos vendo aqui, né? Olha isso Já estamos no level 2 Cara, o Trandu Eu lembro que o Trandu era muito forte nessa época Porque Não só por isso que você comentou, Minerva Mas também pra bater em torre, né? Porque você ficou com Sei lá, level 2 Ele já tinha o W e o Q Que você conseguia resetar Ataque básico na torre Mais velocidade de movimento Desculpa, velocidade de ataque Era bem bom nessa época, né? Inclusive, o Yang ganha só praticamente esse jogo Não? Porque eu lembro que foi um problema o Trandu dele A gente cogitou banir Se não banimos E sabe alguma coisa que eu lembro muito dessa época? Eu quero começar com você, Micão Eu lembro Eu lembro Não sei se o Minerva vai lembrar disso Mas eu era muito crítico dessa CNB Vocês jogavam muito assim Segura, segura, segura Segura Tininho ficou forte Ele ganhasse teamfights Né? Teve muito grande essa etapa Não É porque, tipo assim O team, ele sempre foi Sempre vai ser um player Que ele gosta muito de teamfights É onde ele brilha Porém, eu tentava fazer o meu jogo early game Às vezes era um pouco difícil Porque, por exemplo Ele tá de anive ali Se ele fosse matar a linha Como ele vai ser no próximo jogo Vai facilitar a minha vida como jungle Mas a gente Era um time que, de fato Late game era a nossa especialidade Mas early game também Acho que era um dos nossos pontos fortes Entende? A gente não era tão reativo Quanto você dizia Sim, eu lembro disso E vocês, Micão Vocês tinham um plano específico Pra essa Eu acho que é uma das melhores fases Do T-Nows, assim Do que eu me lembro Mano, ser bem sério Assim, eu não lembro Eu não lembro, mano Eu não lembrava nem Que tinha Arongueja Arongueja, aquilo ali No minimapa No meio do rio Não, eu me lembro também Acho que é, né? Eu achei que não tinha Arongueja Nessa época aí Na minha cabeça É um pouco mais recente Será que é outra coisa? Não, né? Só Arongueja que a gente anda Mas agora a gente viu O T-Nows indo Te atrasar na vida, Minerva Pois é Não, essa época aí O Revolta e o T-Nows Possivelmente eles eram Os melhores mid-jungle Do competitivo Porque eles jogavam muito juntos Enquanto os outros mid-jungle Eram, tipo assim Um jogo caótico Não muito organizado O jogo deles era limpinho Entendeu? E nosso time também Era todos pelo Revolta, mano Qualquer coisa Tipo assim Ia lá se sincronar de algo Pra ajudar ele a roubar um campo Tá ligado? Mas por que era assim, ô Mikão? Vocês que decidiram Ou ele era tão chato Você falava Beleza? Ele, tipo assim Quando ele entrou no time Lá em 2014 pra 2015 No finalzinho Assim Ele já chegou sendo o líder Tá ligado? Ele era Naquela época Tipo, em 2015 Ele sabia muito mais Que todo mundo Ele passou tudo pra gente E aí quando ele voltou Em 2016 É... A gente já era mais Tipo assim Os cinco tem mais voz Os quatro tem mais voz Mas tipo Ele ainda era o líder Tá ligado? Tipo A personalidade dele É muito de líder A dele e a do Tokas também Mas o Tokas foi desenvolvendo mais O do Revolta Desde que ele entrou no time Ele já era muito líder E você melhor Não conseguiu convencer a galera A jogar pra você Nessa época? Cara Não necessariamente Eles jogavam pra mim Claro que não era tanto Quanto a INTZ Eles jogavam pra mim Eles giveavam O PBO e o OIS Eles giveavam bastante Do deles Tanto dentro do jogo Quanto em draft também Só que o time rodava melhor Com tipo assim O team pegando a vantagem O team ficando forte O Lep também Ficando forte De Fiora Com os picks dele Era a forma que o nosso time Rodava melhor Eu por exemplo Agora estou de Gragas Ali com a Pedra da Visão Pedra da Visão Tipo assim Alças do Ofício Vocês conseguem lembrar Por que Pedra da Visão E não o item De Sentinela Qual que era Qual que era Não lembro velho Mas é meio estranho né É Porque a gente vê ali Que o Revolta Tá com o item De Sentinela Que tinha Dos Junglers né Tem alguma coisa a ver Com o Jungle Tank Era por causa do HP Era isso eu acho Era isso? É verdade É verdade Era tipo HP É verdade Isso é verdade Dava muita vida A evolução desse item Dava muita vida É verdade Acho que era uns 800 de vida Não era Era isso tudo Acho que era Acho que esse primeiro Diversou uns 200 Segundo uns 400 Sei lá por aí Não lembro direito também Vou dar uns pulos aqui Porque com o Mani da Linja Nossa Olha o que eu tô buildando ali De Lucian Que é isso? Cadê? Cadê esse? Você vai fazer o que? Yumus? Você vai fazer yumus Sei lá? Não A última vez que eu fiz isso Eu fui campeão Com a AD Carry Nossa De Jinx né Meu Deus do céu Minerva de AD Não fazia sentido Buildava qualquer coisa E conseguia ganhar ainda Eu ficava puta Não é possível Todo mundo fala Do revolta e do Yang Naquela vitória da EDG Mas só ganharam Porque você e o Jockster Jogaram direitinho Acumulando wave Porque a gente morreu ali Pra estacar wave depois Mas cara Eles vão levar a torre Só de levar Vocês vão levar assim Na moral mesmo Minerva? Qual a torre? É da parte de baixo? É do bot Eu voltei um pouquinho aqui Ó Verdade né A gente trocou o lado Pela vista O revolta aí no top Quem fez o Aralto? Ele deve estar com o Aralto ali Tá com o Não não O Harald aí é o do top Já tá com o Zao ali Tá vendo a paradinha roxa nele? É Acho que ele ficou meio roxinho Ah não Vocês levaram o top primeiro Tá aí Já tinha Não 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 tinha Não tinha o O bônus Primeira torre né Que entrou o bônus Primeira torre Quando Com uma das formas De Não tinha? Proibir A inversão Não não tinha Ah não 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 Com certeza não Entrou quando Nossa na primeira cabeça Sempre teve Não que eu lembro Que é uma das coisas Que tiveram duas mudanças Pra parar a inversão O bônus Primeira torre E deixar a torre Do bot Mais frágil Do que as outras duas Olha esses dois Ah essa parada Torre do bot Tá ligado Não Ai que eu morria não Nossa essa torre O hit dessa torre Que era um laserzinho Que podre velho Isso daí ficou assim Por um pet só Era legítimo Você hoje já tinha morrido Em dois segundos também Todo mundo tinha nada De dano nessa época Parece É Por isso que o jogo Demorava mais Esse pá né Porque aí você Precisava de Mais tempo Pra ter os itens Cara Esse jogo tá sendo Exatamente aquilo Que a gente tava conversando E NTZ rodando na frente Aproveitando aí O Anidali Macro né pai E olha que começamos No jogo 2-0 ali Quero ver alguém adivinha Pois é mano Mano Esse era muito padrão A gente caiu atrás Assim com o Gold na frente Era bem padrão Eu quero ver Ah já foi Nossa A receita Do Rila Era outra Ele tava com Um bastão Desenvolvente grande Um cinto do gigante E saiu um Rila Olha a build Do Tokers ali E tá de viseje Tá fazendo Fez bola E tá na cidade E tá fazendo Um thing de armor Meu Deus do céu A Vlad Tank Isso velho Como eu perdi Isso velho Não faz sentido Eu perdi Contra um Vlad Tank Velho Olha Você tá fazendo Você tá fazendo Esse drag Nossa Tinha época Que Vlad fazia O Armog também Fazia E olha que o Armog Nem tinha CDR Nessa época eu acho Quando ele fazia Com o Armog É não Era só porque Ganhava AP mesmo Olha isso O Yang ignorando o Lep Olha lá Tem um bagulho destacando Ali mesmo É o Harold Tá vendo 84 90 Aí ele dá um hit E dá o dano bônus Boa Boa Mas não era uma briga grande Por ele né Eu não lembro de ser Uma briga grande Não né Nem comparava Olha isso Não tem dano Esse graga gente Não A melhor coisa O barril ali Foi muito rápido Velho Que delícia Isso Olha isso Ninguém tem dano Velho É muito Dura muita fight Olha isso Esse trano aí Tava com dano Hein pai Nossa Você não morre Me cão Nossa Saudades De não morrer Em dois segundos Velho Aí aquele momento Esse momento Esse é o momento Do jogo Que dessa época Assim Todo mundo ignorava Tudo e começava A trocar Troca Troca Injeta dinheiro Esse cara batendo A torre ali Tancando a torre Não dá nada Torre dando zero dano Tem um do midi up De uma nível Não tem ninguém Defendendo ali PBO e suas flechas Ainda acertou Meu Deus do céu Nice Pena que a Vlad Tá aqui Meu Deus do céu Velho Não aconteceu nada Com ele As pessoas não morriam Nessa época Não morriam Nossa Era muito mais Soco trocado Velho Essa época aí Cara Se eu não me engano Essa época era assim Acontecia vários nada Aí com 25 minutos Quem ganhasse a primeira Quem ganhasse a luta Ganhava o jogo Não era isso? Cara Eu não lembro Se essa era tanto assim Na real Teve uma época Eu acho assim Em relação a hoje Sim Mas tipo É Essa sezão aí Já era mais tranquila Em relação a isso Essa sezão que era muito assim Era tipo Sei lá Sezão 3 Eu acho Sezão 4 Faz mais tempo Porque eu lembro Que teve uma Teve um Teve um Acho que foi Talvez um pouco mais cedo Do que isso Do que Segunda etapa De 2016 Então vamos dar uma puladinha Aqui e ver O que acontece Esse era os Ah já tinha dragão Já tinha dragão elemental Já Já tinha dragão elemental Aqueles dragão Que só valia ouro Opa Vamos ver o que teve aqui Esse bardo aí Foi trauma Da hard handle Do MSI Do wide card Na verdade Eu não lembro A linha do tempo Do bagulho Tá ligado Foi Essa é a segunda etapa Na primeira etapa Vocês foram lá E tomaram pro bardão Do Likrit 2016 Primeira etapa Foi aquele no México Foi isso? Isso Esse mesmo A gente tomou pro bardo dele Já nessa época? Eu não lembro se ele já jogava De bardo nessa época Mas eu lembro que No wide card desse aí Contra eles Tipo assim A gente deu FP bardo também Tá ligado? Contra a Rádio Rendo Tipo assim O maluco jogava De brand E bardo Tá ligado? Uhum Aí o Peter falou pra gente Banir brand E dar FP bardo E todo mundo Sai louco Sai louco Aí ele tipo assim Ele insistiu muito 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 Aí a gente fez E a gente ganhou Tá ligado? Ó 25min Vai ter alguma coisa Aqui Minerva? Olha onde já tá O O Yang Eu falei Pô Eu acho Que vamos banir O trono dele Na próxima partida Porque esse trono aí Deu muito trabalho Muito E trono era Trono era muito bom Contra a Shen Se o Shen apertasse R E ele levava 35 torres Cara Eu acho que A primeira pessoa Que eu via Pegar trono Em cima de De Shen Foi aí Acho que Durante o campeonato Eles não mostraram Esse trono não E nenhuma outra equipe Tinha mostrado Uhum Eu não faço ideia É um pouco Mano Mas a torre do meio Não vai cair nunca Com essa Nível em cima Gente Eu tô surpreso Que eu não fiz A Zerhot Ainda Nessa época Eu era o Main do Zerhot Eu amava esse item É O item da Baratinha Verdade O Lepo tá fazendo ele ali? Eu acho que tá Era essa a receita A gente sempre Colocava A Zerhot Mid Pra não cair Até um Do Do Mid Jesus amado Era bem chato E vocês lembram Vocês lembram alguma coisa De como foi a preparação Pra essa final Minerva De como tava o clima Do time Como é que tava Como é que tava Como é que tava tudo Que era a primeira final De alguns ali né Sim O Aiz PBO E do Diogo Cara assim É A gente como time Como eu falei Nós nos achávamos Muito bons Nós achávamos Que nós éramos melhores Do que eles Do que a INTZ Só que eles tinham Macro Então tipo assim A gente entrava no jogo Mano vamos rezar Pra que os caras Não joguem muito bem No macro Ou a gente consiga Fazer tanta vantagem No começo Que eles não consigam Lidar Entendeu Porque no jogo Pelo campeonato Na fase de grupos A gente começou o jogo Acho que 7x0 Contra a INTZ E eles venceram ainda O jogo 7x0 Nossa eu lembro Esse jogo mano 6k de vantagem Então tipo A gente sabia que Eles eram muito bons No macro Então a gente só ficava Mano vamos rezar Pra que os caras Não lidem bem Com a nossa vantagem Porque vamos pegar vantagem E eles vão rotar Eles vão fazer tudo Melhor do que a gente Mas por que tinha Esse abismo de macro Minério Por que vocês não conseguiram Durante Durante Meses Não chegar Próximo Do que eles tinham De conhecimento de jogo Sendo bem sincero Eu acho que O que o Peter trazia Nenhum outro treinador Poderia trazer Naquele momento Entendeu Tipo assim O Brasil Obviamente Era uma região É uma região Bem abaixo Então o Peter Trouxe um conhecimento De fora E só passou Pra INTZ Daí a gente Via os jogos deles Mas era muito Difícil entender Aquilo que você Não sabia Entendeu Por exemplo Hoje você Sabe sobre macro E você consegue Ver um jogo Lá de fora E entender Só que naquela época Que você não entendia Nada do macro Como você entendeu O macro Era tipo assim Um idioma diferente Entendeu Tava falando Bulufas ali Era mais ou menos isso Entendi E vocês tinham Essa consciência Essa Vocês sabiam Que vocês estavam Tão na frente Do resto dos times O Mikão Acho que sim A gente A gente era muito Tranquilo nessa época Tipo Mesmo quando a gente Começava atrás Com esse jogo 7-0 Que a gente começou 0-7 Que ele falou A gente sabia Que a gente ainda Conseguia voltar Tá ligado Cara imagina 0-7 A gente com 5k De vantagem Ou mais do que isso 10k Não sei Era uma coisa absurda Esse jogo foi bizarro Eu tava a dizer Esse jogo Eu morri várias vezes Sim Tipo assim Você não tá entendendo Eu peguei Elise E a gente ficava brincando Que era Elise tapetão Porque aonde ela passava Ela matava Então tipo assim Eu fui bot matei Eu fui mid matei Eu fui top matei Eu só não matei o Revolta Eu matei as 3 lanes E perdi o jogo ainda Tipo assim Não fez sentido algum Como diabo motivos Os caras são tão bons Pra ganharem um jogo Assim velho Mas eu acho que Essa daqui é a teamfight final Era muita coisa Da staff mesmo O nosso staff era muito boa Tipo O Alex quando ele chegou Na época de inversão lá Já deu pra caramba Inversão E mais assim A gente ficou na frente Todo mundo inversão Por causa do Alex Aí depois o Peter Veio com coisas complementares De macro Tá ligado Junto com o Alex A gente teve muita sorte Nesse sentido O que é esse bicho aqui Correndo ali Era o bichinho Fantasminha Da jungle Porque quando você Esmaitava o lobo Você ganhava Staffs Você ganhava Staffs Quando você Esmaitava o grom Você ficava Com uma poison Dentro Você que quem irritasse Você tomaria E esse fantasminha Era do lobo Quando você Esmaitava o lobo Tipo assim O roubado disso Era você ir na jungle inimiga Esmaitar o lobo E deixar O bichinho lá Pra traquear o jungle O Oz jogou E olha o que o PBO joga Tocão foi ali Tunnel Vision No PBO O PBO falou Aqui não Ele demora muito a morrer Olha agora Olha agora Tá vivo ainda O Oz só esquece O Oz só vai pra cima Mas dá certo Acabou que foi bom O Jocão ganhou Essa fight aí Com o ult Olha o que você fez ali Micão Você era criticado A toa Cara Você era criticado A toa Você era criticado A toa Eu era Eu fui vítima Vítima Será que o barão Cai rápido Pelo menos Mas tá vendo Era isso Não aconteceu nada 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 Tipo de briga Aí uma Primeira briga Que tem é barão E o barão Era muito Acho que ele era Até mais Mais decisivo Do que é hoje Esse pá O jogo era muito Mais simples Parece É que você tá vendo Agora né Acho que é mais Olha o ZZ Hot Aí velho Roubado Nossa Você foi o primeiro A trazer o ZZ Hot Pro Brasil Não foi Minero Foi Tanto em Solo Kill Quanto no Competitivo Era insta win Solo Kill A galera não sabia O que fazer Com esse negócio Era insta win Porque tipo assim Vocês poderiam Dar a play errada Que o ZZ Hot Cobria Entendeu Porque O outro time Nunca ia conseguir Puxar A Minion Wave Tendo o ZZ Hot Era muito difícil A menos que Eles tivessem Barão Com Barão Não tem como Olha essa desgraça Melãozinho Deslizei ali Falei Quando eu pulei Pra frente Falei que eu tava morto De nada Voltei ali Que isso Não lembrava disso não Ia mandar um bons tempos Aí Mas é sacanagem Aí ó Primeiro O Barão durava o que? 15 minutos Gente? Acho que sempre foi 3 Não? Não, não Não tava na época Até o ano passado Que era o mais demorado Que tinha Mas olha isso Já era Um Barãozinho Acabou Bastava um Bastava um Eu fiz GA ali No Gragas Que isso Mas não era Você tava com o item de AP Você tava com o item de AP Eu tava com o item de AP Era GA Que era com Um capa negatron E a cota de malha Sim Antigona Antigona Que você podia fazer Às vezes só pelos status Mas cara Depois de perder esse jogo Você lembra Como é que foi Como é que foi o papo Que vocês voltaram ganhando Né Minerva? Sim Eu lembro que cara A gente bate na mesma tecla Tipo assim Eles são melhores rotando A gente precisa pegar Mais vantagem No começo do jogo Pra poder lidar De forma melhor Com eles E daí Teve a ideia Da Thalia Do Tim E tipo assim Ele pegou a Thalia E a gente conseguiu Ganhar em cima disso Porque nessa série A gente dá bastante Prioridade de mid Porque de fato O Tim Ele tava Numa fase Muito boa Então as minhas rotas Sempre estavam terminando Lá pra tentar matar o Tockers Porque eu anulava o Tockers Que era um cara Muito importante Pra NTZ E dava vantagem pro Tim Que era um cara Também muito importante Pra gente Eu tô ansioso Pra ver essa Thalia Porque é uma Thalia Bem diferente Eu lembro que Demoraram um tempo Pra entender a Thalia Demoraram um bom tempo Pra entender ela Eu lembro que nessa etapa O primeiro que trouxe Foi o Goku Quando ele tava na Pro Na Pro Gaming ainda Vamos ver aqui Esse Nossa a gente mudou O draft todo? Todinho Todinho É que teve o Ban do Bardo Esse Swain Ele vai ser Mid Eu acho Do nada A gente pegou Swain Mid Ah Eu lembro Por que a gente pegava Nossa Porque o Team Era bom Não era? Não Não Tipo Conta Essa época Tinha uma parada Que a gente começou A aprender Mas não Era uma parada Muito básica Que hoje é muito normal Que na época A gente não sabia muito Mas tipo assim A gente sabia Que sempre que o Swain Tivesse útil Se a gente ficasse No pé dele A gente ia ganhar A fight Tá ligado Eram as brisas Tipo assim E era mais ou menos A mesma coisa com o Vlad Mas como assim? Por que que você Ficar no pé dele Vocês iam ganhar a luta? Porque tipo A ult dele Era muito roubada Eu acho Essa época Ele tava bem forte Nesse patch aí Eu lembro que o Team Dizia que se Nós picássemos o Swain Ele venceria Solo no V9 Era uma parada De sei lá De zone control Eu não lembro exatamente Agora Eu falei meio Meio muito por cima Mas calma que a memória Vai vir Quando tanto vai indo Agora o Graves Na mão do Revolta Minervinha repetindo Esse Gragas E eu quero ver Essa Thalia O Dioco O Dioco O Dioco no time É isso É Gragas Esse Joane O que mais tanca Pop e Jungle O que tiver tancando Ele tá picando E detalhe Blind Você viu que eu dei blind E esses pegaram Esse Throne dessa vez Já Ficou bem claro Você lembrou bem Que ficou Nossa Essa Irelha É a melhor que tinha Essa Irelha Eu sabia jogar De novo Ali O Lucian E esse vai ser a vitória Cara Eu vou falar Vou contar agora Uma coisa de bastidores Eu não lembro Quem foi Deixa eu ver Se eu consigo pegar Quem foi o destaque Desse jogo Mas ó Eu que escolhi O destaque desse jogo Eu me arrependo Profundamente De ter escolhido O destaque desse jogo Eu só lembro De falar Não Não era essa pessoa Deixa eu ver Se eu acho Quem que foi E eu lembrei O negócio Do Swain É que essa época Tipo a gente começou A descobrir Como vai estar Em Choke Tá ligado Essas passagens Aí Swain e Vlad Por exemplo Tinha O Zone Controu muito Zika Pra controlar Choke A gente só Façava luta Em Choke E ganhava De todo mundo É o antigo É o Swain antigo Mas a gente Tava com essa ideia Que era só pegar Swain E E tipo assim Beitar o outro time Pra lutar no Choke Que a gente ia ganhar Agora teve a inversão Que eu gosto hein 2x1 Não O Yang já desistiu O Yang falou não Vou embora Deixa pra lá Deixa pra lá Então esse Esse daqui Esse jogo Você lembra Mineral Foi Vocês ganharam no early Quebraram Cara eu acho que sim Eu acho que eu vou matar O Toker's Mid No começo do jogo Daí o Team Ele vai conseguir Dar Dar Snowball A gente tá 100 de Gold Na frente já Por que Por que que a gente Tá Gold na frente Ah não Tá igual agora Tá igual Ou não Eles estão um pouquinho Na frente Por que Não sei Farm tá tudo igual O Revolta aparecendo O que que o Revolta Ele tá Mid Simplesmente pra puxar E pegar Mineral Que que é isso Ah me lembrei Matamos Mid Eu lembro que Que nisso daí Era uma coisa que O que o Revolta Fazia bastante Que ele ia Mid Puxar E o Team dizia que Na próxima wave O Midlane Ficava tipo assim Em uma situação ruim Aí eu fiquei lá Esperando ele sair Igual ele fazia E matei o cara Me lembrei disso Daí agora Foi bem legal isso E ó Você vai smitar aqui Nossa você tá com muito leva Já também Que é isso Nossa bastante coisa E deixando Deixando a torre Pro Lep E deixando pro Young Mas não tinha Não tinha Ele frisava Bot agora Ele frisava Bot agora Ó Na hora que ele saiu Meu Deus Sim Sim Ó Toma aí esse macro Então Mikael Agora os dois top Ficam farmando Frisado ali Tá ligado É agora fica nessa Quem frisa melhor Pulando E no farm também Ó A gente tá vendo ali O T-Nose Só Só mantendo na frente Olha isso mano É só tipo assim Full cross map Era isso que eu gostava E quem fazia melhor Era sutil assim O fazer melhor Entendeu Por exemplo Esse ult do T-Nose Já salva Já bota Já bota vocês na frente Né Minerva Sim Tá vendo Tipo assim A gente tinha que Cheitar a parada Que foi a Thalia Pra ganhar deles Velho Porque Qual pique Faria isso De botar uma Uau E cancelar O cross map Dele Enquanto a gente Dá a play nossa Na parte de baixo Tá ligado Ah Nível Tá Uau Do mid até o top E você tá E você tá 6 de gragas Também Nossa Moço Leva a torre contra É Só assim pai Pra ganhar deles E por que que Você consegue lembrar Minny Por que que não teve Esse plano de jogo Com outros campeões Durante a A série Cara Porque Eu não lembro Se era pela pool Do team Porque o team Sempre foi de De jogar com Bastantes campeões Mas A gente só tinha Esse estilo Com a Thalia Era um Campeão Que ele Gostava bastante E a gente tinha Facilidade em time Também E dava super certo Vamos pulando aqui Vamos ver Você continua Nesse cross map Mesmo né Agora vocês vieram Pra defender O Mikael É A gente não tá entendendo Mais nada Ninguém liga Pra neutro Tá ligado Tá todo mundo Tipo assim Só nas torres Toda hora Nossa Ah Rolou uma bagunça Outro jogo Não teve essa baguncinha Tão cedo Uh Matamos hein Agora vocês abriram Vantagem de ouro Minerva No outro jogo Não tinha rolado Vantagem de ouro Sim Porque a gente Conseguiu dar Tipo assim Snowball É o que eu tô falando Pra ganhar Da INTZ É só começar No jogo 20-0 Porque fora isso Não tinha como A gente não tinha Abertura pra isso Tá ligado E agora sim Fazer o primeiro dragão Com 11 minutos De partida Praticamente De vento ainda Terrível essa época Qual que era mesmo O buff dele Nessa época Acho que era speed Mesmo não Speed Fora de combate Fora de combate Exatamente Deixando o aronguejo ali Então Ninguém ligava Os arongues Eu tô entendendo isso Vai ver Dava menos experiência Do que dá hoje Do que dava recentemente Sei lá Ele dava visão Será? Ficava no chãozinho ali Dava com certeza Quer dizer Acho que sim Olha o Tokers Não lembro Campadíssimo E você pegando Todas as kills Hein Minerva Ah sabe como é Pelo menos Em um joguinho Temos que Dar uma brincada Pelo menos um Nossa Minerva O revolta Agora deu alé Esse Graves dele Era bom Né Micão Ele gostava Graves ainda ali Mano Lissin também E você não tinha Isso aí na pool Minerva O Nidalee E o Graves Nessa época? Assim Tinha Mas é Questão de como Que eu posso dizer Prioridade do time Entendeu? Como eu falei Como o Micão Falou e como eu falei Eles jogavam Bastante pra jungle Que daí Ele ter Esse champion Na pool Lissin Nidalee Etc Era uma vantagem Só que eu ter nida Na pool Tipo assim Não mudaria nada Porque eu tenho Que pegar campeões Eu tinha que pegar Campeões utilities Pra ajudar o team Pra ajudar o Lep Os meus campeões Bons early game Eram campeões Pra matar Só Que era Elise Rek'Sai Eu não gostava De tipo assim Nidalee Pra dar power farm Igual o Revolta gosta Graves e tal É a agressividade Pra você ajudar os outros É o que você faz Até hoje também Você puxa Puxa aí Uns bonecos Desse Nossa O Revolta Conseguiu defender Aqui O azul Onde você tá Minerva Olha isso Olha isso Apareceu Um os do nada Essa época Aí Graves Era Era da hora Meu Deus do céu Quando começa A perder um jogo Assim na final O Micão O que vai dando Aí O que vai passando Na comunicação Na conversa Com um jogo desse Dá pra ganhar ainda Dá pra ganhar ainda Tipo Muito mais Que a gente Tipo assim É mano A parada Desse time É que a gente Tava numa Numa fase Muito boa Tá ligado Tipo Ano inteiro Assim No Brasil Então a gente Tinha muita confiança Tá ligado Sempre Independente de como o jogo Tava A gente ficava Muito tranquilo Sempre E como que era A conversa Pra voltar Nos jogos Você lembra Mano Essa época Era tipo E defendendo mesmo Pegando farm E tipo Tentando trocar Tá ligado Tinha muita troca Essa época Tipo A gente fazia troca Tranquilamente Assim Troca Você diz Ah A gente tá levando Uma torre aqui A gente vai levar Uma torre aqui A gente vai pra outra A gente tentava meio que Evitar os caras Tá ligado E nessa época Eu não quero ser cancelado Eu não quero ser cancelado Ele era nesse nível Minerva Você Não gente Eram brincadeiras Brincadeiras de amigo Mas durante o jogo Rolavam essas brincadeiras Era esse o clima Rolava Juro por Deus Era esse o clima Era esse o clima Desse time Porque como eu falei A gente tinha um time Que era muito unido A única parte Do nosso time Que era um pouquinho Quebrada Foi porque o PBO Ele não gostava muito De mim no começo Porque tipo assim Eu brincava muito Eu sacaneava muito E ele ficava incomodado Então tipo assim Às vezes eu sacaneava Até a CNB E ele não gostava Dessas brincadeiras Entendeu Então o PBO Custou um pouquinho Pra gostar de mim Me aceitar Do jeitinho que eu sou Mas fora isso Todo mundo tipo assim Cara 100% Então quer dizer que Você e o PBO Não foi com a tua fuça No começo No começo não Ele Assim Na final já Tava 100% Mas na fase de grupo Ele dava umas patadas Em mim às vezes Era difícil viu Não tá nem brincando Fala a verdade Minerva Coloca a mão na consciência Eram merecidas as patadas Assim Depende do ponto de vista Porque eu peguei Um velho ranziz Entendeu Daí Do ponto de vista dele Sim Mas o meu ponto de vista Que tinha 19 anos Ali naquela época Não Eu queria brincar mesmo E vocês Tinha alguma Tinha essas brincadeiras Dentro do jogo Ou a comunicação Era focadona Assim Ah Era mais focada Eu acho Mas tipo assim A gente sempre brincou muito Tipo no draft Assim Champs Select Eu ficava cantando Era bem zoeiro Assim Eu lembro que o jogo De vocês Eu lembro que muito jogo De vocês Tinha umas trolladas No meio Assim Vocês estavam super bem Vocês trollavam o game E depois voltavam Aí sempre da impressão Que essa trollada Vinha de algum momento Desse Vocês estavam com a galera baixa Sabe Mais relaxados Com o jogo E Eu não tinha isso Eu não lembro exatamente isso Eu não lembro exatamente isso Eu acho que quando começava o jogo Assim a gente ficava bem focado A gente era bem zoeiro Antes assim Tá ligado Vamos ver aqui Que horas que esse jogo define Nossa Eu ia perguntar Já teve barão Não deu nem 20 minutos ainda Foi um atropelo Esse jogo de vocês Minerva Foi um atropelo Foi o que eu comentei Esse daí Era a única forma De lidar Contra A NTZ Entendeu A gente até tenta Porque eu acho que Eu jogo de Rek'Sai Os próximos jogos A gente até tenta Dar uma respirada Assim E pegar Early game Mas tipo assim Ainda assim O team Ele não tava de Thalia Ele não tinha outro Pick early game Não que eu lembre agora Pelo menos Daí não tinha como A gente lidar muito bem Entendeu Eles lidaram bem Em draft também A NTZ Eu lembro do azir Dele de 2016 Nossa Nossa O draft era bem bom Mesmo Eu tô trocando a build Nem sei o que eu vou buildar Mano É Já não é mesmo Do primeiro jogo É Você não foi pra Trindade Primeiro jogo Você foi pra Foi pra Black League Cadê Vários nada acontecendo Vai 2016 Ué O que tem É isso que eu tô fazendo Eu não Não Acho que era o Cutelo Isso daí Não era? Não É com o Feige O Cutelo Com o Fago Então não Mas tá fazendo o Fago Era isso mesmo Era isso mesmo Acho que era Fago e Martelo Eu só chutei aqui também Vamos ver Não era o outro negócio? Não Acho que não Nossa Que doideira Passou a ser Kindle Gen Depois Não tá certo Nossa Eu não lembrava Foi um baita de um chute Foi só um chutão Não lembrava Que era um item de CDR Com o Fago E já era Aí ó Barão Barão Como é que vocês fizeram o Barão? Vamos ver Ó Aí ó Vocês falam do macro Da NTZ Minerva Aqui ó Na pressão É Os caras estão 0x5 Não tem vantagem Nenhuma lenta E olha a quantidade de ward Mano Olha o tanto de ward Tem em cima Tem ward embaixo Era muito fácil ter ward nessa época Você já não podia comprar Mas você podia fazer o olho Ó Tem o olho 6 ward Tem o olho do suporte E o item da selva Cara E esses cuttles que ninguém faz O que que tá acontecendo? Então eu não entendo isso também Tá aí ó Rotations Tem alguma coisa por trás Que estamos deixando passar Porque não faz sentido O barão gajo tava ali Ele dá visão Acontece tudo Simplesmente Não 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 fizemos Ó Teve contestação Nossa Ficou com Ô Minerva Quase hein mano É Caralho Esquece isso aí 1 2 3 4 flashes Por esse barão Vale a pena? Nessa época aí Com certeza Olha o quão ruim A gente era em macro A gente tava 5x0 Com vantagem em tudo Com visão em tudo E gastamos 4 flashes 5 flashes Pra pegar o Barão Entendeu Quão ridículos Nós somos Nós éramos né Ah mas acho que também Outras épocas aí também Vai Outras épocas Pelo menos vocês empurraram As 3 lanes Antes de ir pra lá Ó Ó Você acha que Pensamos nisso? Calhou só pai Você acha mesmo que Comunicamos Vamos puxar as 3 lanes E pegar essa barão Pega a pressão aí no mid E depois vem pra cá Calhou só É calhou Calhou Coincidências da vida Olha lá não O mid tava resetado No final das contas Nossa Ah o revolta Nem chegou perto O revolta Nem chegou perto A Thalia Cheaper Tô falando A Thalia Foi o pique aí Que fez a gente Dar uma respirada Aí eles tiraram E acabou a brincadeira Legit Mas era outro jeito De jogar a Thalia Claramente Ah sim Era mais A gente gancava Mid Dava a primeira vantagem Pro team Daí o resto Ele ficava dando roaming Ele ficava causando E era isso O que que você tepê De Do O tepê do Tokers Aqui ó Se liga Cadê Cadê Aqui ó Vai estourar Vai estourar Revolta Vai sair vivo Tá Bonitão Aí ó Ficou ali no minimapa Olha o minimapa Olha ali ó Tô vendo Vai ter todo mundo Morrer enquanto ele Dá o TP Ele tá nas costas Ali ó Ele tem ult ainda Será que ele apronta alguma? Não Não apronta nada não O pentakill de Swain Foi bem depois O pentakill de Swain Foi o jogo que a gente perdeu Não foi não? Foi Foi Por que que tinha esse lance Do pentakill? Era realmente Não Existia Essa Essa Esse combinado Entre vocês De que não iam Deixar nunca o pentakill? Ou foi surgindo? Ele Eu No fundo do meu coração Assim Eu acredito que eles falavam zoando Tá ligado Mas tipo assim Quem eu sei que roubava de propósito O Revolta Tipo assim Com certeza roubava de propósito Sempre que ele podia O Tokus fingia que não tava ouvindo Assim Quando tava Tá ligado Fingia que ele Opa foi mal Foi mal O O jogo que você ficava incentivando os outros A não deixar Mas eu acho que o jogo que você não fazia por mal De não deixar E o Zaw Não sei mano Tem um pentakill que ele roubou assim Que não faz sentido Que nem se ele quisesse roubar Ele conseguiria Tá ligado Foi o que eu dei o quadro no Rio Era contra Algum é Kabum mano Algum é Kabum É tinha o Lep Não sei se tinha o Minerva Olha agora Ban tá ali hein Primeiro o Ban Mantiveram o Ban Zayra e Jin Como eu falei Porque a gente ainda teve a Zayra Tá Eu sei que tava escolhendo os lados Será vocês ou a gente Era a CNB Não sei velho Era a CNB Porque a CNB ficou em primeira Né Demons foi de pick em Rek'Sai Como eu falei Champion early game A CNB ficou em primeiro Ficou Vocês ficaram em primeiro Só uma vez Só Sei lá Com esse elenco Vocês só ficaram em primeiro Na primeira etapa de 2015 E vocês ainda empataram com a Cade Teve um desempate Um jogo extra de desempate Pra ver quem ia ficar em primeiro E vocês ficaram E a outra vez Vocês ficaram em primeiro Foi na segunda etapa de 2015 Mas aí não era com exódia completo É que talvez foi a gente Porque eu acho que essa época Pra final não era Cid Era sorteio E eu sempre ganhava Esses caro-coroa O cara era mestre em caro-coroa Era eu que ia sempre Porque eu sempre ganhava Esses caro-coroa Esse par que foi a gente Isso aí Escolhia do 1-3-5 Agora voltou O Tino Que eu conhecia Minerva Foi o que eu comentei Tá vendo O único pick Que tínhamos ali Mid Pra ser bom early game Era Thalia Fora isso Era o Team Raiz Victor Azir Esses pick Assim velho E aí Depois de ganhar o jogo O segundo Como é que Você lembra Como é que vocês entraram Pra esse jogo Confiançamento A gente entrou feliz A gente falou Mano Caraca A gente é Quebramos o macroplay Desses caras Foi mais ou menos isso Porque Tipo A gente tava literalmente Na raça mesmo velho Porque eles eram Muito melhores do que a gente E a gente sabia disso Entendeu A gente tava despreparado Pra Essa série E a derrota Mudou alguma coisa Pra vocês Micão Mano Pra ser sincero Não lembro não Mas eu acho que Tipo A gente continuava Tranquilo Tá ligado Padrão É A gente Tipo assim Aprendia muito Com cada jogo Da série A gente era muito bom Em MD5 Essa época Daí tipo A gente já deve ter Feito um draft Tipo assim O jogo que a gente perdeu A gente deve ter Descoberto alguma coisa Tipo já tá ali Por exemplo A gente já veio Muito mais preparado Sabendo muito mais O que fazer O Peter Tava no Brasil Ele tava presencialmente Na final Tava Acho que tava E aí Desse jogo Tá mais acelerado Rolou já Aquela troca Já fica pros top laners Monstrão Os dois pra carregar Essa briga eterna No mid E o milhar Vão estaria aí Só formando Nem faz sentido Porque picávamos Rek'Sai Campeão early game Sendo que tinha Inversão Tá ligado Os primeiros minutos Você não podia Gancar fora a mid E a gente pegava Campeão early game Qual o sentido disso Verdade Isso não tinha motivo Nenhum Pra ser Você acha que pensávamos isso Não Pera Essa não é Rek'Sai Que Kew tava No túnel Era Então Você voltava Você ficava no mapa Pra caramba Tem a sua vantagem Tem Mas é um campeão early game Entre ser um Rek'Sai Ou um Gragas E um jogo que vai ser instalado Eu prefiro ser o Gragas Ainda assim Assim Eu digo Ela ainda tinha um Channis a mais Pra Mesmo Perdendo essa parte Não é tão extrema Early game Kew igual é hoje Lá era o Tirit Eu acho que ela fazia Tank também Nessa época Ela não fazia D não Se bobear Vamos ver qual que vai ser Sua itemização Quero ver Aquele gritão que ela dava Como é que era o gritão dela Você lembra? Não Eu não vou fazer aqui Essa vergonha eu não passo Olha essas invasões aí Cross map Nessa época de inversões O mapa não era dividido pelo rio Ele era dividido pelo meio Uma parte era de um time Outra parte era de outro time Então ninguém nem liga Pro mid aí praticamente também E eu tô muito intrigado também Que nem você Minerva Por que que tem essa ignorada Dos aronguejos? Olha lá Doideira né Não faz sentido Esse jogo aí Ele vai ser pegado Vocês estavam comentando Ele não vai ser tipo assim Um free win Pra INTZ A gente faz a INTZ Sofrer bastante nesse jogo Eu lembro que eu roubo Barão nesse jogo Eu roubo o dragão Do revolto também A gente respira bem Nossa eu não lembrava Dessas brigas Por esse Tipo por esse aronguejo Aí ó A gente pegou Harrod A gente riu muito Nessa hora velho Porque tipo assim O Harrod só funcionava pro top Porque você precisava Estar isolado Pra fazer funcionar Olha lá o Oz com o Harrod Tá vendo? Só que ele nunca vai usar isso Porque tem que estar isolado Você não pode ter Nenhum aliado perto E a gente e um Jax ainda Um Jax Que é o melhor campeão Com essa porcaria E ele pegou E a gente tá pegando Wave top Bot E vai levar a torre Bot Tá descendo todo mundo É por um arauto Que ficou na mão do Oz É nessas horas Você falava as coisas Que te cancelariam Nossa É nessas horas Que a gente Nem sabe o que tá fazendo E estamos rindo velho A gente nem parou Pensando nisso daí Tipo assim Trocamos o Harrod Aqui pra nada Pra ficar com o suporte E levar a nossa torre Mano Aí a gente tá Só felicidade Pegamos o Harrod Com quem ficou Pra nada E agora Vai ter Não teve uma briga Por dragão Até agora Nessa série inteira Brigar mesmo Olha lá Ó o Minervinha Acho que eu roubo É Roubo Roubo Esse daí eu roubo Nossa 15 de vida Nossa Meu Deus Por isso que ficou Um 5 no Mundial Como que você tinha A visão Ah tem um Ard Tem um Ard Você acha que Nessa época aí As pessoas iam botar Pink dentro do Pit Nem existia isso Mas você já era Pink Será que dá pra ver Acho que era né Acho que era também Acho que já era Eu acho que ela Que ela não tirava A visão da Ard Se eu não me engano Olha Eu acho briga boa Assim raiz Olha no top Mas ele vai lá Vai tá ligado Olha lá Ultimate Ultimate Da Hexize Falam que não é boa Minerva É o que você fez Zica Fechou o Yang Eu fazia muito Isso de Nossa Olha isso Nossa Tá querendo Tentando acertar o Zalco PBO PBO total Nossa E o Yang Saiu vivo ainda Velho Como Como Mas era da hora É que ele tava vendo A Hexize Na Pink Não tem pé nem cabeça De Lúcia Você fez Ziumo E Black Cleaver E de Ash E Rushou em E Que que é isso E sem bota Os três jogos Não comprou bota Se eu fiz Era build Eu sou Metal Slave Eu não inova não Cara A itemização é um negócio Que muda demais Não dá nem pra gente comentar Porque assim O que que era O que que era É difícil É difícil de lembrar Mas já tinha acabado Aquele momento Do semblante Manopla Que foi da primeira etapa Aquela coisa horrível Eu lembro do Opa Teve briga Vamos ver essa briga aqui Tá lá Yin e TZ Yang tem TP Lep tem TP Tinos tomando pressão Era pra ele Não era pra ele ser empurrado Pelo lazer de Victor Era? Aí me lembro pai Não faço ideia Olha aqui Famoso Overextend Vai dar bom Pra quem? Mano Não tinha dano Nessa época gente Então Olha só Queima a roupa Teu ultimate Micão Deu bom É o controle de O Como é que fala? O Tinos ali Fechou Tokers nem brincou Nessa luta Fechou com o W Aí é Eu tô encando What? Com uma teamfight Dessa É pra ganhar o game Daí né Se já estavam na frente Todas as trocas melhores É pior que em gold A gente nem tá tanto assim né É verdade 2k 2k vai 2k E inverte de novo Vocês não ficavam tontos Nessa época não Minerva? Você como caçador Ficar trocando Lá o tempo todo Era tipo assim Hoje em dia Pra você Dar o swap O jungle precisa estar Adaptado né Ele tá com Tipo assim A rota dele Terminando junto Com o bot dele E etc Nessa época aí Eu lembro Eu nem pensava nisso Só tipo assim Tanto faz meus campos Bora aí E era isso Eu nem me importava não Em ficar atrás Nossa mas eu tô vendo Isso aí tá dando Uma preguiça mesmo Toda hora eu saio da base E já ando até a T2 Pra pegar o farm lá Tá ligado? Ficando só uma maratonada No mapa Essa Ashe também Sempre foi uma Essa Ashe acabou virando Uma marca registrada Sua e do E do Exodia né O Mikael Esse ano aí Foi bem o ano da Ashe mesmo Vocês acham que Vocês mataram a charada De como usar o E dela Antes todo mundo Aqui no Brasil Ou não? A gente era muito bom Nisso sim mano Porque tipo Como o Revolta Era muito bom Nessa época Porque tipo Essa ferramenta Da Ashe É tipo Quem Quem manda muito Assim nela É o jungle Tá ligado? Pelo menos Sempre foi comigo Eu tenho a noção De onde usar Mas quando eu tô jogando Competitive Eu sempre pergunto Onde ele quer ser usado Tá ligado? Porque ele provavelmente Vai ter uma noção maior De onde o outro jungle vai estar E aí tipo O Revolta sempre Tipo assim É A gente usava muito bem Junto Tá ligado? Tipo isso Eu lembro Você lembra Foi o roubo do barão Que deixou esse jogo Mais even Sim Foi o roubo do barão Foi o roubo do barão Vamos esperar esse barão então Você ultou pra estar ali? Não Nem precisou Eita Nossa Cara eu tava Tancando a torre ali E não tomei nada de dano Fiquei full A torre dava zero de dano Olha Passei ainda Tancando a torre Nem aí Dando backdoor Na torre Que isso velho Hoje em dia É dois dias de cada torre Eu tô morto Nossa Beu dando o Rek'Side Tank ainda É Rek'Side Tank Nessa época era tank Até que não foi tão ruim pro 6 Até que não foi tão ruim pro 6 não É Toca o EVOLIS Tão com dois a menos As itas escalando Tá ligado? E acho que é assim seguro Opa Opa A briga A briga A briga Dá pra brigar já? Nossa Não tinha ultimate Ninguém tinha ultimate de nada Gente Eu acho que a gente ganha uma fight Ali perto do Da nossa galinha Não me engano Que o toque Tipo assim Sei lá Pega vários na ult Esse é o jogo que eu tô pensando Aham Aí o replayzinho Nossa Estava muito longe Opa Já volta com luta Cadê? Vamos voltar com a luta então É essa que vai rolar agora eu acho Nossa Olha esse ultimate Coitado do PBO Pegou o PBO Tadinho Nossa Toca Aí o outro vai Inseco mid Tá ligado? Acabou pra mim Legítio Os meus dois carros tomaram Insec E o Tinha flash ainda Tomar Insec Você rouba? Roubo Como que você rouba? Calma aí pai Calma aí pai Mas assim Eu consigo Eu consigo A maioria das vezes que eu vejo um caçador entrando pra roubar Eu consigo cantar a bola com precisão de que ele vai roubar Sim Sim Sabe? Quando você tá jogando Você sabe a hora que você vai entrar e que você vai roubar com certeza? Tipo assim Legitimamente Quando o outro time Ele deixa o jungle Tipo assim Um time está fazendo barão E quando esse mesmo time está fazendo barão Deixa o outro jungle chegar no barão É dele 100% Porque mano Eu não sei explicar sobre psicológico Sobre como o cara está se sentindo Mas só pelo fato dele entrar ali É como você falou Ele não vai perder É tipo assim 100% dele Eu não sei explicar isso também Mas é o que eu sempre sinto que tipo acontece Sabe? Você percebe isso assistindo também Micão? Você vê o cara chegando e falando Eu não sinto isso Tipo assim Eu concordo com o que vocês falaram no sentido Que tipo Quando fica fripo o outro jungle entrar assim Seu time tipo assim Não deixa nem ele sem visão do HP Tá ligado? Que nem isso Tipo assim Sei lá A situação é ideal Que você tem alguém pra parar ele ou pra matar ele Mas se você não consegue nem tirar visão dele Tipo assim Esse cara tem visão de tudo E consegue entrar Eu acho que sei lá Vai depender um pouco do champion que tiver Tá ligado? Mas de um modo geral Eu diria que é meio os 550 Dependendo do que o cara tiver no time também Se tiver alguém pra burstar junto com o jungle que tá dentro Facilita um pouco o jungle que tá dentro Aí ó Roubou Fiz história Ah foi no mesmo jogo ainda Roubou Foi no mesmo jogo Boa Miner Você não mentiu pra gente Obrigado Mas sei lá Eu não sou jungler Tá ligado? A pressão Eu sou Velho eu não sei Pra mim Quando o outro jungle Ele chegou perto Ele tá ali pertinho ainda Mano é dele Eu não sei se eu que sou tipo tiltado Se eu que sou erro Porque tipo assim Quando eu tô perto do outro Eu tô perto do barão Com outro time fazendo É meu também Tipo assim Não tem erro Tá ligado? Deixa eu ver Horrorosa velho Essa build aí Ele não tá splitando Não tá fazendo nada É build de tanque velho Não Só precisa ter aqueles dois ali primeiro Já era Ele não vai matar o Trando velho O Trando é o que sobrevive ele Picamos o Jax pro Jax Vem a ser do Trando teoricamente Agora briga hein Nossa tem um ancião lá que vocês vão fazer Será que é assim que vocês seguram? Não sei Será que é o ancião? Nossa é muito Johnson Que isso? Nossa Tá crescendo devagar velho Não tem dano velho Nada tem dano Nossa deu tempo Nossa esse meta aí Era ridículo velho Ninguém tinha Tinha dano mesmo Isso é pai Olha ali Tô tancando todo mundo ali ó De um certo ângulo Eu acho da hora De assistir uma fight mais longa Assim até Tá ligado? Altas emoções Aquele pick off né Meio chato se pá Terceira partida de uma final 41 minutos Somia pick off Contra com o ancião up Ah não foi tanto um pick off vai Você tava ali Indo contestar o negócio E tomou uma flash dash Pick off Pick off Assim Vou te defender nessa Minerva Aí só acabou com o Barão né Fizeram Foi Barão? Sim Fizeram Barão E acabou Olha os Albers No Revolta ali Falou alguma coisa? Para acabar Sei lá Ficou no pouco tempo Que mostrou ali Parecia que ele tava falando Alguma coisa Pelo jeito Ele tá falando do jogo Tá vendo só eu Falei A gente pode perder o Barão O Dragão E ainda assim vencer Der Era o que eles estavam falando Era o que eles estavam falando Então o campeão O mais triste A gente poderia perder o Barão O Dragão O que fosse Que eles iam vencer Esse aqui é o mais triste Último jogo Eles iam tremer na base Eles iam tremer na base Com esses dois picks Eles não eram jogadores Que chamavam responsa Entendeu? Eles estavam tipo assim Quem chamava responsa Era eu Tim Ou o Lep Mais eu e o Tim Aí o jogo Deu o Jinx Morgana Quando eu vi isso Tipo assim Eu não entendia nada De draft nessa época Aí eu vi uma Jinx Morgana No meu time Eu falei Opa calma aí Tem alguma coisa errada aí Porque tipo assim Eu demorei a perceber E quando eu vi isso daí Eu falei Vixe Nossa e contra a Karma ainda? Não azedou total Isso daí foi tipo assim Nossa Eu não queria jogar Esse matchup aí não Eu não sei como que era Essa época Será mais fácil Do que hoje Mas nossa Impossível esse matchup Hoje Disney da Disney Não fez sentido algum Quando a gente Pegou o Jinx Morgana Eu já sabia que Tipo assim Tinha azedado Sabia Dois anos antes Estava sendo campeão com ela É Era isso que eu ia comentar Calma lá Se essa Jinx Viesse pra minha mão E o PBL fosse de Grager Django Teríamos chance Não vai acontecer Eu perdemos Mas como é que fica Esse lance de experiência Tudo bem Em 2016 O Oz e o PBL Não tinham experiência Mas em 2014 Você não tinha também Essa experiência de final Não Há experiências Que vem mais de tipo assim Tá Eu me expressei mal Porque tipo assim Jinx era um pique De você chamar A responsabilidade O time jogar pra você Esse time aí A gente não jogava o PBL Os melhores campeões do PBL Não eram campeões Que eles chamavam responsabilidade Tipo assim Lucian ia pressionar a lane Ash ia pressionar a lane Não Os melhores piques dele Eram tipo assim Jinx Eram outros piques do Tirit Eles só pegavam Coisa do Tirit Pra give-ar E ajudar a gente Daí ele pegou Uma Jinx Do nada No último jogo Da final Tipo assim Azedou E o Tim picou Zillian Porque ele picou Jinx também Aí Kakitoufu O pai Foi nesse ano Que vocês Foi nessa etapa Era aquela Pound da PEN Tá ligado De quinto jogo Assim Fazer a competição Sim Mas a PEN fazia Porque tinha o pai A gente tinha o PBO Não que De nível Seja muito diferente Mas mais de personalidade Foi nessa etapa É o jeito que o time joga Também Muda muito Eu lembro que foi o Diogo Eu não lembro se foi Nesse time de vocês Ou se foi antes E tal Que eles pegaram Que era uma comp Com Zillian E o Jinx Foi com vocês? Não Comigo O meu coach Mandar pra eu Picar o Jinx Pode ter certeza Que não foi E eles perderam Isso daí Foi com o Napon Não era Não A gente faz muito O meme disso O Diogo ficava Nervoso comigo Porque o Diogo Ele chorou no draft Porque você ouvia O áudio Ah Bom Você ainda ouve O áudio nessa época Muitas coisas ainda Não mudaram Mas enfim O Diogo chorou Nisso Ele falou Yoda Napon Esse jogo é de vocês Vocês batalharam Pra estar aqui Eu quero isso Ele começa a chorar Chorar Ele faz o motivacional Dele Ele mete o louco dele E tipo assim Eu morri de rir Ele ficava muito bravo Comigo Ele ficava muito bravo Mas Mais importante que isso Napon Esse é o seu jogo de capitão Esse é o jogo que vocês merecem Tipo Deixa comigo Vocês ficaram uma semana inteira Trabalhando por isso Vocês merecem isso Napon De verdade Eu sei disso Cada um O AOT merece Você merece Vocês merecem ganhar esse jogo Compensam exatamente o que a gente queria Sim Só vai Vai dar certo Confira o Napon Ouve o Napon É isso aí O Diogo tá dando o seu motivacional E tudo mais Deve ficar muito bravo Só Deus sabe o quanto ele sofreu E com ele lembrando essa cena Eu tô ligado essa parada aí Que traíra Que traíra O que aconteceu com vocês Quase Te mandaram de base aqui Ler essa Eu nem vi Porque o Diogo Ele vê em mim E do nada Ele fica Por exemplo Napon Ele insistia que eu jogasse De Clé de Jungle E ele ficava nervoso Que eu não picava Clé de Jungle Ele queria que eu jogasse No campeonato Clé de Jungle Pra você ter noção Daí Você comentou agora Do Di Me veio na cabeça As coisas que ele me pedia Que ele me pedia Pra jogar e tal Qual foi o Legal Nessa época de CNB Qual foi o mais bizarro Que ele pediu pra você jogar Você lembra? Cara Imagina qualquer coisa de Jungle Ele me pedia pra jogar Porque o Diogo Ele é uma pessoa Que ele joga bastante Solo Kiwi Geralmente os treinadores Eles não são muito ativos Em Solo Kiwi O Diogo Ele já me pediu Pra jogar de Pike Jungle Ele já me pediu Pra jogar tipo assim De muita coisa Mas Em defesa dele Muito do que ele fala Acontece Por exemplo Quando eu tava na penha Ele ficava enchendo o saco Pra eu picar Kiana Jungle E eu odiava Kiana Jungle E ele falava Minerva Vai ser meta Vai ser meta Vai ser meta Vai ser meta Aí virou meta Cartos também Ele ficava enchendo o saco E virou meta A Thalia Ele não cantou essa bola? Não A Thalia Porque tipo assim Ele gosta de Pike exótico Quando o Pike É tipo assim Faz sentido Aí ele já deixa pra lá Entendeu? Ele gosta de coisa exótica Tinha alguém No Exódia Na NTZ Nessa época Que chamava Uns piques esquisitos Micão? Só o Jox Que ele é um bandido O Jox é bandido Tá ligado? Ele gosta de se divertir Ele só queria jogar Com coisa Sei lá Suporte novo Tá ligado? E tipo assim O bom é que dava certo Nessa época aí Ele spamava Tá ali Ele spamou Tá ali Nessa final aí A gente tava com medo De ele picar suporte Mas Enfim Passou só Mas a gente tava com receiozinho Ele sempre queria Pegar coisa nova Sempre Sempre Agora ele tá um pouco mais Comportado Comportado Adestrado Tá adestrado Mas qual Qual Cara o Shen não era tão bizarro Ou era bizarro? Vocês acharam bizarro? Nessa época aí Acho que era Nessa época aí Acho que não tinha Shen Suporte Em 2017 Foi quando ele usou muito Shen Suporte Sim Eu acho que pro final de 2016 Começou a aparecer também Mas o Dioco O Dioco conhece a peça Minerva Você não tá muito errado não Você não tá muito errado não Você não gosta de inventar Tem umas coisas que só ele entende As coisas só fazem sentido Na cabeça dele Você vai tentar Colocar um raciocínio nele E você não consegue Aí você fica Será que eu sou burro? Ou esse cara é louco? Você tinha essa sensação com ele? Tinha Tinha não Tenho né Porque nós mantemos contatos Até hoje E eu ainda tenho isso Quando eu converso com o Dioco Você trabalhou com o Juke já? O Juke Juke ou Juke? Calma Não Não Quando eu entrei na penha Ele tava saindo Literalmente Quando eu tava vindo Com as minhas malas Eu tava saindo Com as deles É porque o Juke Ele é meio doidão Dos piques Assim também Esse esquema Que ele joga muito solo kill Também Tá ligado? É Aí ele vem com os piques Toda hora Assim Mas tipo A cena lá Tipo Ele Ele testou ela Com essa runa Que eu uso hoje Do gelinho E falou que era roubado A gente não botou muita fé Na época E depois Tipo assim O negocio usava gelinho Tá ligado? Agora eu quero Eu quero um momento de atenção De vocês Pra essa jogada Minerva Minerva Se acertou tudo Cara Aprontei aí não? Se aprontou Que aprontou Aí o Oz Plow Se acertou tudo Aí chegou Meu Deus Maldade Chegou o Oz Erra tudo né? Disney World Aí chega o TP por trás Next né? Open Nossa Tá agindo vocês Open Deu tudo errado Cara Tudo errado Mas vamos ser justos O ultimate chegando ali Foi num ângulozinho Quase Naquele quase A minha ult né? É Mas dá pra ter givado né gente? Passa um pouquinho pra trás Ah pai Givamp Não tava Descricionado nessa época não Tipo assim Eu ultei Vamos até a morte É do or die Mano dá pra colocar O escudinho da Carmen Minion cara Que coisa maravilhosa Doideira mesmo isso aí Ah Soraka curava a Minion também O Micão Botando no escudo Reflexo A bela resposta também De vocês vai Belíssima Foi rapidinha mesmo E aí abre vantagem Primeira vantagem Que temos nesse jogo hein? Nossa Tô bilhas na frente Todo draft ruim Vocês Começam o jogo Você fala Hum Ou é Às vezes Você só vai reparar Que o draft tava ruim Depois que Que rolou o jogo Ah Algumas vezes É só depois que rolou o jogo Tá ligado? Mas tem alguns Que você já Tipo assim Mano Caramba A gente não devia Tipo assim Quando você acaba de picar Dez segundos depois Você pensa Putz velho Tomamos no No Johnson Só depois assim Que você vê Mas tipo Sei lá De um modo geral Acho que o mais importante É você acreditar No seu draft Tá ligado? Dá pra acreditar sempre Minerva? Dá Dá É porque Querendo ou não No Brasil É porque Como eu falei Aí Tinha uma discrepância Muito grande Entre CNB E INTZ Eles estavam Muito melhores Que a gente Mas Se fosse INTZ Contra INTZ Errar no draft Não ia ser Tão Diferente assim Entendeu? Se fosse mais Aqui Tão impactante É Nossa Todo mundo tiltado Já pai Eu 0-2 Voz morrendo ali Igual bronze Dá pra ver Quando os caras Já não estão Quando o adversário Já não tá Ali Micão Tipo agora O cara morre Desse jeito Você fala Mano Acabou Sou campeão Dá claramente Claramente Sim É bem fácil Perceber mesmo É porque E rolava Pode falar Pode falar Eu falo Eu falo Eu sinto que rolava Muito isso nessa época Tipo Eu acho que Um dos motivos Que a gente era bom Também em MD5 Era que a gente Era muito resiliente Tá ligado? Então Acontecia muito De chegar uma hora Enquanto o time Quebra Claramente Quebrou Aquela tática Do boxe Você vai segurando Segurando o fôlego Fazendo os caras Gastar o fôlego Eu acho que é um pouquinho De tudo Acho que não é só Resiliência também Como o Minerva citou A gente tinha A staff muito boa Nessa época E tipo assim Nossos jogadores São muito inteligentes Também Todos os jogadores Então Com o passar da série A gente aprendendo Muito sobre outro time Meio que aprendendo Como jogar contra eles Era normal A gente meio que Melhorando Durante a série Esse jogo aqui Tá sendo O maior stomp Foi a vitória Isso que é muito doido Né Minerva Foi uma Uma final Relativamente Tranquila Pra NTZ Mas o maior stomp Foi de vocês Sim Assim Mais ou menos Que esse jogo aí Eles vão ficar Controlando muito tempo O que a NTZ Fez aí Nesse jogo Por exemplo De ficar beitando o barão Cara Eles beitaram O barão Por tipo assim Cinco minutos Sei lá Três minutos Eu vi depois Nessa época aí Eles beitaram por três minutos E a gente tava perdidinho Nós nem sabíamos O que fazer Entendeu Então eles mandaram Muito bem Talvez em stomp Stomp assim O nosso jogo Tenha sido maior Mas em jogo controlado Bonitinho O deles foi bem melhor Mas é também Uma situação Que vocês já tinham Já tinham Como você disse Tiltado É Justo E aí Vocês não fazem o barão não Micão Por que vocês enrolavam tanto Sei lá Olha isso Vocês ficavam Tacando Era ou não O passarinho Lá da Da Ash E ficavam Beitando 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 E com o sonar Da Reksy Que nessa época Era muito roubado Vocês tacavam O R da Ash Aí matavam E acabou A gente Era muito Contra 50-50 Também A gente não queria Nunca Tipo assim Startar O barão Com o outro jogo Podendo chegar De alguma maneira Vocês acabaram De ter o barão Roubado no jogo Anterior Também É Tipo A gente sempre Ia pelo Safe Mas isso Esse negócio Do 50-50 Aí me vem Duas pessoas Na cabeça Que falam Muito disso O Revolta E o Tokers Era coisa Do time Mesmo Ou era de um Dos dois Eu acho Que era Mais do time Mesmo Tipo Eu nunca gostei De Play 50-50 Eu sempre prefiro Pelo mais safe Também Eu acho Que a gente Era muito Assim Era muito Era sempre Muito calculado Assim E acaba Agora Acaba Nesse primeiro Acho que não Vocês enrolaram Demais Pra ganhar um jogo Ganho Micael A gente tava DC ali Pai Olha Faz uns 20 minutos Que a CNB Não passa Do meio Do meio Do rio Que não passa Do rio A gente fazia De uma maneira Que tipo Não tinha como Perder Tá ligado Tipo assim Pra gente Né Errei essa ult Aí hein Aí foi sede Aí foi sede Nossa Mas ó Você vai nessa De ficar também O mais seguro Possível É aí que Azeda Qual que é O limiar Minerva Entre jogar Seguro E Enrolar Demais Pra ganhar Um jogo É Eu acho Que nesse jogo Eles com certeza Jogaram Muito safe Enrolaram Muito Porque com a vantagem Que eles tinham Eu acho que eles conseguiam Fechar Ainda mais com Ash Hexai E um Azino Para o Spike Dava pra Ter forçado Bastante Mesmo Vamos ver Agora a luta Final Ancião vivo O Yang De TP Só esperando A barrinha Barrinha Do jeito Começou a descer Ele vai dar uns Tapa no Minion Ali Não vai? Não vai Se ele bater agora Ele pega a Mayanara Eu acho Ele vai bater um pouquinho Ali no 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 Ele bateu Bateu Manteve ali Bonitinho Mano Vocês estão muito na frente Mikael Vocês não estão comprando isso Ou já não adianta mais Acho que não adianta mais nada Também Já 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 Esperando a hora perfeita Eu acho Usar o tempo por trás Ali Nossa Nossa A capa em 3 Belo ultimate Minerva Não adiantou nada Minha ult pegou na beça Da Jinx também Nossa Foi uma teamfight Até que even E o Lap nem entrou Ele ficou no meio do caminho Ali com pouca vida É Não foi tão suave não Hein Mikael É Tipo assim Eles estão segurando bem Realmente Mas o Gold Tá muito pra frente Tá ligado Mas realmente A gente tá jogando Bem safezinho A gente tá bem safe Sabe o que é pior Minerva Se esse jogo Tivesse desse jeito Mas o T-No Sendo a referência Se bubeassem Ganhavam Desse da diferente Sim O teams com o Victor Azir Coisa assim E acaba agora Acaba agora Acabou A felicidade Olha que bonito Você e o Olha que abraço bonito E o Jus Ele finalmente Tô indo embora Pra minha casa Mas vocês eram muito novinhos Gente Olha só Cadê o povo? Não entra o resto do povo No palco? Não Esse é o de Curitiba De Curitiba? Tá aí Como amargo é Dar aquela enrolada No fio do mouse Do teclado Nessa hora Minerva Como é? É Muito amargo Ah é É É muito triste Tipo assim Fazer isso Quando você perde Na fase de grupo É pai Mas fazer isso Quando você perde Na final É muito triste Porque tá todo mundo Olhando pra você A câmera pega você Tipo assim É chato É desconfortável Nossa é muito triste E essa felicidade aí Você já tava enrolando Pensando no Mundial Nos Estados Unidos Já nessa hora Ou vocês estavam preocupados Com o Edcard Esse ano Naquele ano Ah sei lá Tipo assim Essa hora aí é só felicidade Tá ligado Amanhã a gente pensa No próximo passo Mas essa hora aí Tipo assim Mano Você tá sugado já Tipo assim Tanto de energia Que você coloca nisso Mano Travasa Tá ligado Sei lá Você fica meio Você fica meio Sem 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 saber o que fazer Assim tá ligado Sei Mas é o melhor Sentimento do mundo Melhor sentimento do mundo Bom meninos Então é isso Muito obrigado pelo papo Muito obrigado Por essa viagem No túnel do tempo Essa final Pelo menos Me marcou bastante Foi uma final Que eu gostei De estar na presente E Então muito obrigado Por contar um pouquinho De como foi jogá-la Como foi jogar Essa etapa Acho que 2016 É um dos meus anos prediletos Do Loozinho Assim no geral Pra mim com certeza Ganhou tudo nessa fase Nem dúvidas né Eu tô precisando ganhar de novo Mano Desde 2016 Eu não ganhei O CBLO Verdade E eu tô desde 2014 Então Nossa Se tá triste pra você Imagina pra mim Pode crer Pois é isso Muito obrigado mesmo Pelo papo Boa sorte pra vocês Agora em 2020 Vamos ver se temos mais Capítulos dessa história Bonita que vocês têm aí Para serem inscritos Fechou? Tomara Valeu Então é isso Um beijo no coração De todo mundo que acompanhou Um beijo no coração de você Minerva de você Micão Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau Tchau